Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começar a assistir esse vídeo, me segue lá no Instagram, que é leila.vargas, com dois S, tá bom? Pra gente ficar sempre juntinha, sempre postando novidade lá pra vocês ficarem por dentro. Gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, tá bom? Vou começar essa semana agora, gravar vlogs. Estamos na reta final da gravidez. A Alice já tá quase chegando, se Deus quiser. Ela chega até o finalzinho desse mês, pro início de agosto. E nós estamos aqui hoje, eu e a minha irmã. Não sei se ela quer aparecer, quer aparecer? Não quer aparecer. Nós estamos aqui no quarto da Alice, né? Já mostrei pra vocês como tá ficando o quartinho dela. E hoje eu vim gravar pra vocês um pouquinho da decoração, como a gente vai fazer. Bom, antes de mais nada eu quero mostrar pra vocês uma coisa, gente. Que a Alice ganhou e eu tô apaixonada, gente. Como que essa menina tá sendo tão amada, sem ainda vir ao mundo, né? Isso é muito bom, Deus é maravilhoso. Ela tem sido muito amada pelas pessoas que gostam de mim, também gostam dela. Ela tem ganhado tanta coisa, que eu tenho ficado assim, todos os dias eu agradeço a Deus por isso. Vou mostrar pra vocês aqui então, pra perguntar a curiosidade. Olha que coisa mais... Diga a mão daí. A minha irmã tá com a mão aqui. Que coisa mais linda que ela ganhou, gente. Esse kit higiene aqui. Esse kit higiene que eu ganhei da minha amiga da Aline. Que foi feito lá da Ateliê das Meninas. Eu vou deixar o Instagram deles aqui. Esse daqui é o kit, é o porta-fralda. Olha que coisa mais fofa, gente. Ela é muito caprichosa. Ela pintou tudo, embrulhou tudinho pra não arranhar. Trouxe tudo bem bonitinho, gente. É muito lindo demais. Como que pode? Aí vem esse kitzinho aqui também. Que é essa bandejinha com as três caixinhas pra colocar cotonete, algodão e outra coisa, né? Olha só que detalhe lindo de laço, gente. Muito bonito mesmo. E também tem o abajur. Vou mostrar daí. O abajurzinho. Olha, gente, fofo. Só falta comprar a lâmpada pra colocar nele. Que a gente vai furar hoje, né? Pra botar uma pastilheirinha pra colocar. E tem a caixinha de... Dá pra ver? Tem a caixinha de remédio também. Tá escrito o remedinho aqui, ó. Remédio. Pra colocar os remedinhos dela, as coisinhas dela, né? E também veio três nichos. Que é o dois pequenininhos e o maiorzinho aqui. Que a gente vai botar na parede hoje. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem adquirir um kitzinho desse ou alguma outra coisinha de decoração. Tudo que for de decoração. Vocês vão lá no Instagram do Ateliê das Meninas. Eu vou deixar aqui o arroba deles aqui embaixo. Pra vocês irem lá, tá? Conferir, gente. O trabalho dela é muito lindo. Ela é muito caprichosa. Tudo feito com muito amor, muito carinho. Eu fiquei apaixonada pelo meu kit, assim. Eu tô... Ai, gente, eu nem acreditei quando eu vi. Aí, o que a gente tava pensando aqui? Então, segue ela lá, tá? O que a gente tava pensando aqui? A gente vai colocar nessa parede aqui, né? Que fica do lado do berço. A gente tá querendo colocar aqui. Então, a parede tá toda rosa. Porque eu fiz uma só cinza. Aí, o que que eu vou fazer? Deixa eu virar a câmera que fica melhor. Tivemos a ideia. Eu vou colocar essa pastilheirinha aqui depois do lado aqui. Pra eu colocar o abajur, as coisinhas. Aí, nós tivemos a ideia de colocar uma decoração de nuvenzinhas. Aí, nós vamos agora lá no shopping, né? E compramos o papel. Cadê o papel? Compramos aqui o papel... Como é que é o nome? O contact. Compramos esse rolinho, dois metros. E aí, a gente vai... Pegamos na internet... Deixa eu mostrar aqui. O moldezinho, que é esse daqui da nuvem. Eu acho que tá no tamanho bom, né? E a gente vai fazer várias nuvenzinhas dessa. E vai colar na parede toda. Pra dar um detalhe. E aí, depois a gente vai encaixar o nicho. Bom, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Vou mostrar tudinho pra vocês. Como que a gente vai fazer. Como que vai ficar. E é isso. Vamos passar o dia comigo. Vamos acompanhar esse vídeo. E eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Desenhar aqui agora. Né? Pegamos o moldezinho da nuvem. Aí, a gente vai fazer em todo o papel contact. Acho que a gente vai usar o rolo quase todo. E aí, depois a gente vai recortar. E aí, quando estiver pronta, eu mostro pra vocês como que ficou cortadinho. E aí, a gente grava colando na parede pra vocês verem como que vai ficar, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta. E aí, depois a gente vai gravar. Se inscreva no canal. Terminamos de instalar os nichos e a gente colocou assim, nessa posição. Aqui ficou a pastileirinha, né? A bancadinha onde vai botar os produtinhos de... os kits de higiene dela. E agora a gente vai colar as nuvenzinhas que eu tô terminando de cortar e a gente vai colar elas aqui na parede. Pra vocês verem como que vai ficar. Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu já cortei as nuvenzinhas aqui com papel contátil. Cortei algumas, vou ter que cortar mais porque essas aqui eu acho que vai ser pouca. E a gente começou a colar ali na parede, eu vou mostrar pra vocês. Gente, o arquiteto ali... o arquiteto Vitor tá fazendo... colocando as nuvenzinhas na parede. Olha como que tá ficando bonitinho. Quem deu a ideia fui eu, tá? Ele só tá fazendo. Mas a inteligência é a boinha. Aí tem a inteligência é a boinha. Porque quem tem ele, gente, sou eu, né? Ele só executa. Eu mando e ele faz. Não é não? Não. Sabe de nada que eu que fiz o seu dia... Ah, tá ficando... Ah, parafusar, parafusar mesmo. Tá só olhando? Aí tá ficando assim, gente, ó. Depois que tiver tudo na parede toda, aí eu gravo um spoiler pra vocês. Um spoiler, porque eu não vou mostrar agora que eu vou gravar o tudo. Então, até daqui a pouco. Gente, tá ficando assim a decoração das nuvenzinhas. Só que acabou o papel. E aí a gente não deu pra colar o restante. Mas amanhã eu vou lá comprar mais um pedaço do papel. E aí eu vou... E a gente vai terminar de colar pra baixo. E aí vai ficar a parede toda. Mas tá ficando lindo. Só de olhar assim. E aqui ainda falta a cortina, né? Que a cortina ainda eu não comprei. Tô esperando pra comprar. E depois eu vou gravar o tour pra vocês. Quando terminar essa parte aqui. E arrumar o berço. E botar a cortina. Aí eu vou gravar o tour pra vocês. Tá bom? Então é isso. Tem que terminar de finalizar esse vídeo pra vocês. Que eu comecei hoje cedo e não terminei. Porque como o dia foi bem corrido. A gente ficou fazendo várias coisas. A gente deu uma... Como eu não sei pra vocês aqui, né? Conseguimos dar um jeitinho aqui na decoração do quarto da Alice. Agora sim, finalmente tá tudo pronto. Só falta a cortina ainda que a gente não comprou. Mas vai comprar porque... Né? A grana tá cursa. E a gente tá fazendo devagarzinho. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Eu vou gravar mais vlogs. Prometo que eu vou gravar mais vídeos com mais frequência. Tá meio difícil gravar agora, né? Porque eu ainda não sei a intercessão maternidade no meu trabalho. Então tá meio complicado. Eu tenho que trabalhar. Tenho que fazer as coisas ainda. Correr atrás. Tô indo em médico toda semana. Porque agora nessa rede final as consultas são semanais. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar no gostei. Se inscrever no canal. E um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau.